Quando eu vejo esse tipo de comentário, eu não fico bravo, eu não fico puto, eu fico chateado Porque eu vejo que a mensagem que eu tento passar, infelizmente, nem todos conseguem captar Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não é meu cara, é seu Michel Rian E hoje, irmão, o pai tá com a top Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte, rapaziada, a mais um vídeo sobre o mundo das skins Mais um vídeo onde eu mostro para vocês uma aquisição minha E rapaziada, vocês viram aí no começo do vídeo um tipo de comentário que é muito frequente aqui no canal Gente falando que eu tento me achar Gente falando que eu exibo as skins, os valores das skins Simplesmente para me sentir superior O que é mentira Eu sei que todos vocês, todos, 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 sem exceção, tem pelo menos um sonho E às vezes esse sonho parece algo impossível Você que é novo e gosta de futebol, mas não é tão bom Tenho certeza que muitas pessoas falam que você nunca será um jogador Ou que pelo menos uma vez você já escutou isso de um colega Talvez alguém da sua família E mano, é algo que chateia, né? Tô ligado Já escutei muito que eu jamais seria um youtuber Que isso era coisa de vagabundo Quando eu falei para as pessoas que dava para ganhar dinheiro com as skins Quando eu falei para as pessoas que um dia eu teria um dos inventários mais tops do Brasil Pô, quanta gente riu de mim, véi Mas eu tô aqui, mano Sabe por quê? Porque eu evitei escutar esse tipo de comentário Busquei trabalhar E mano, tudo é possível Tudo, 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 beleza? Fala isso daqui para incentivar vocês a correrem atrás de todos os sonhos Assim como eu fiz Tenho muitos sonhos ainda que eu estou correndo atrás E é isso aí, manos Não é só skin Não é só dinheiro É um sonho Um sonho que parecia muito distante Talvez quase impossível Mas que eu consegui Se eu conseguir, você também pode Porque eu não era nada, véi Enfim, rapaziada Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a minha nova luvinha Contar o motivo de eu ter pego essa luva E mano, o float dela é espetacular É muito baixo Tanto que ela tem o quinto melhor float do mundo Acho que vocês sabem Faca Safira sempre foi a minha paixão Minha faca dos sonhos M9 Safira Fiquei muito feliz quando eu conquistei Acho muito linda Recentemente também eu consegui minha Butterfly Safira Que nada mais é do que a faca mais cara do meu inventário 7 mil dólares mais ou menos E eu amo essas facas Amo, amo, amo E eu sempre as combinei com a Pandora Box Que para quem não sabe Se não for a luva mais cara do CSGO É uma das Uma Pandora Box Minimoware custa em torno de 4 mil dólares Eu tenho uma A utilizo junto com as facas Safiras Porque essa combinação Esse combo, esse kit Fica fenomenal Muito, muito lindo Talvez o mais bonito do CSGO Porém, há um tempo atrás Eu estava analisando E pensei Pô, faca Safira é azul A luva Pandora é roxa Por mais que combine muito bem Será que com uma luva azul Combinaria mais? E aí eu pesquisei Fui atrás de luvas na cor azul E confesso Poucas me agradaram Algumas até são legais Mas o tom do azul Não combina nada com a faca Safira Como por exemplo A Amphibious A Polygon Mogu Superconductor Lunar Wave E a Cold Mind São luvas que podem até ser bonitas Mas na minha opinião Não ficariam tão legais Com facas Safiras A luva que mais me atraiu Foi a Colbert Skulls Que é uma luva até diferente Daquelas que eu costumo ter E por isso eu me interessei bastante A ideia de ter uma luva diferente No meu inventário Parecia bem legal O que eu quero dizer com isso? Eu sempre tive luvas Sport Gloves Specialist Gloves São aquelas luvas que vão E fecham até a ponta do dedo Já a Cobalt Skulls Nada mais é Do que uma faixa de mão Ou seja Os dedos ficam expostos E eu acho isso muito legal Bem Como vocês sabem Todas as minhas luvas Eu busco em Minimal Wear Por quê? Normalmente são bem legais Bem bonitas Com exceção da Vice Os desgastes São quase imperceptíveis Além de que Luva Factory New É algo muito caro Não vale a pena São poucas no mundo Normalmente Menos de 20 Por isso que o preço Vai lá pra cima E eu tô falando Rapaziada De mais de 5 mil dólares Pelo menos Enfim Decidido que eu queria Uma Cobalt Skulls Eu fui atrás de uma Minimal Wear Peguei uma Nem me importei com o Float E aí veio o arrependimento A ideia é que a luva fosse Totalmente azul Assim como a Pandora Mesmo em Minimal Wear É totalmente roxa O problema É que o desgaste Numa Cobalt Skulls Minimal Wear Era bem evidente Numa parte Que incomodava bastante Ali próximo Do início dos dedos Não tinha coloração Ficava meio branco E isso era muito evidente Me incomodava bastante E aquela luva Que eu consegui Por meio de trade Envolvendo cerca de 1.300 dólares Em skins Havia me causado Um arrependimento gigantesco Essa aqui Vocês estão vendo na tela Não é a minha Cobalt Skulls É uma Minimal Wear Com Float 0.12 Que não é um float Tão ruim Para Minimal Wear Mesmo assim Mesmo assim É evidente Que há um detalhe branco Ali próximo Ao início dos dedos Que me incomodava bastante Não fica tão claro Por meio dessa imagem Mas ele era muito evidente Até porque a minha rapaziada Nem falou 0.12 era Era 0.14 E os detalhes em branco Incomodavam muito De qualquer forma Eu curti demais Aquela combinação A skin ficou top Demais Com a M9 Safira Principalmente E mesmo me incomodando Com aquele detalhe branco Eu fui jogando com ela Por um tempo Até que Em um site de troca Eu vi a possibilidade De conseguir Uma Butterfly Safira 0.01 Que é a Butterfly Safira Que eu tenho hoje E o site nem estava cobrando Muito a mais Pelo que ela realmente valia O preço estava até Um pouco abaixo Inclusive Eu postei um vídeo Aqui no canal Falando sobre aquela trade Vídeo que foi muito bem Vocês gostaram bastante Naquele vídeo Eu citei Sobre um item secreto Que eu também havia pego No meio dessa troca E que em breve Eu mostrei pra vocês Já se passaram mais de um mês Eu até agora Não mostrei o item Enfim Chegou o dia E esse item rapaziada Nada mais é Do que uma outra Luva Faixas de mão Cobalt Skulls Minimal Wear Só que seguinte A outra era 0.14 Essa daqui Eu cortei pela metade O float 0.07 Quase Factory New Tanto que É a quinta Cobalt Skulls Minimal Wear Com o melhor float Do mundo Papai Mano Muito feliz Essa não tem detalhe nenhum Extremamente linda Como vocês podem ver Muito 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 Azul Fez a diferença Rapaziada Fez a diferença Não tem como Dei overpay pela luva Dei Paguei mais de 2 mil dólares É o que ela vale realmente E mano Eu vou explicar O porquê Desse item Ainda Provavelmente Valorizar com o tempo Primeiramente Essa luva Cada dia que passa Ela tem uma aceitação melhor do público Galera gosta muito dela E por ela ter um desgaste Muito alto Em fio de testes E até um pouco Em Minimal Wear Desgaste O qual incomodou A galera acaba buscando Minimal Wear Com float bom Ou Factory New Só que detalhe Factory New Dessa luva No mundo todo Existem apenas 7 O preço 3.500 dólares Pelo menos Minimal Wear Existem no mundo 195 A minha É a quinta Com o Air of Load Como eu já disse E ó Não sei o que eu estou falando Não O site CSGorexchange É um site Que por detalhe É extremamente confiável E antigo Onde eu consigo Todas essas informações A top 1 mundial Tem o float 0.0700 A segunda 0.0702 Enfim A minha Que é a quinta 0.073 Tá aqui ó Minha fotinha da Steam Não sei se vocês estão vendo Bem ali o cachorrão Ó Se colocar o mouse em cima Ainda aparece meu nome Pai E mano Essa luva minha É praticamente igual A Fire Cure New Tô amando esse kit De verdade Eu amo faca safira Então as vezes Você ter usado a Pandora Com a Butterfly De TR Essa luva com a M9 Tudo fica muito louco Tudo fica muito top Minha Butterfly Safira Tem um float muito bom 0.01 Pretendo Dar um upgrade Na minha M9 Safira Ela tem um float 0.02 Com um float bom Só que nem tão bom Porque esse 0.02 Tá quase em 0.03 E mano Tô pensando em pegar Uma 0.007 Será que vale a pena? Diga nos comentários Se todo mundo quiser Eu posso pegar Eu tô com a oportunidade Só que eu não sei Se eu faço isso Enfim rapaziada Comentem aí O que vocês acharam Desse kit Vamos fazer o seguinte Hashtag Pandora Ou hashtag Cobalt School Comenta aí Qual dessas luvas Você acha que combina mais Com facas safira E ó Só pra quem achou Até o final do vídeo Muita gente já fechou o vídeo Isso daqui vai só pra quem Achou até o final Vocês estão ligados CSGO.net É o melhor site Pra você conseguir skins De CSGO Pra você dar um upgrade No inventário Entre lá Deposite por cartão de crédito Boleto Até por skins E utilize o cupom DOG21 Para ter 25% de bônus Com o meu cupom DOG21 Você já começa no lucro Você já começa aprofitando 25% é muita coisa Se você colocar 100 reais Por exemplo Você começa com 125 no site 25 reais a mais Dá pra abrir muita caixa Cara E ganhar muitas skins Obviamente E caso você utilize o meu cupom DOG21 Tira o meu print da tela Provando que utilizou o meu cupom Como que você prova Você conclui a transação Volta na parte onde você Digitou o cupom A primeira vez Digita novamente o cupom E aquela mensagem De valor do bônus 25% Será alterada Para esse código promocional Que já foi utilizado Eu preciso dessa print Enviar pra mim Estarei escolhendo 5 pessoas Que utilizarem o cupom E para cada uma Eu enviarei uma skin secreta Não iria falar qual skin Não é uma skin extremamente cara Mas eu prometo Uma skin bem legal Fechou? E é isso aí rapaziada Muito obrigado Por que a gente tá aqui Lembrando que no canal Cachorro 1337 Todos os dias tem vídeo novo Às 13 e às 19 horas Às 13 e às 19 horas Todos os dias garantido Então ó Inscreva-se Ative o sininho Passa aqui todos os dias Inscreva aí Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu revocando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí